Vamos falar então da Santa Catarina? Olha, tem obras acontecendo no local. A comunidade, claro, ela aplaude e entende que é um transtorno aí temporário. Mas, ela também teme pela falta de segurança em alguns pontos por causa do trânsito. Olha só na matéria. Aqui, Rua Santa Catarina, uma das mais movimentadas que nós temos no município de Joinville. Aliás, uma rua que também é grande na sua extensão. A movimentação, ela é intensa. Nós temos um grande comércio ao longo de toda a Rua Santa Catarina. Além, é claro, de escola, CI, que funciona aqui nessa região. Nesse horário que nós estamos fazendo essa reportagem, não é exatamente o horário de pico. Então, você percebe que não é muito grande a movimentação. Mas, ela vai aumentando daqui pra frente, especialmente quando as crianças, por exemplo, Marcelo, que está ali. Aqui nós temos, por exemplo, uma escolinha, né? Aqui nós temos um CI. Quando as crianças começam a sair daqui, é que é aí que o perigo chega. Isso porque aumenta o fluxo de automóveis. E tem uma obra acontecendo nesse ponto, nesse local. E essa obra, ela começou, ela ainda não terminou. Mas, a obra também atrapalhou o trânsito. Então, os moradores dessa região nos chamaram, e eu estou aqui com a Alzira, pra gente falar mais sobre isso. Alzira, qual é o principal problema que a comunidade está enfrentando por aqui? É assim, a gente está exigindo, né? Um semáforo ou uma lombada que tinha passagem de pedestre. Não tem mais, já faz tempo, eles tiraram. E daí a gente quer atravessar a rua correndo com as crianças, né? É perigoso tropeçar, havia acontecido um acidente, então não tem como atravessar. Eu, quando vem trazer os meus netos, eu pego eles pelo pulso e fico fazendo sinal, assim, com as minhas mãos, pra eles poderem parar. E muitos respeitam, muitos não respeitam. Já aconteceu o acidente aí? Sim, aqui no quilômetro 4 já. E esses dias ali, ó, como tá vindo lá o trânsito agora, um motoqueiro veio pra entrar e a mulher foi encostando. Se ele não desvia, tinha jogado em cima do nosso carro, que nós tínhamos ido buscar as crianças ali. Daí meu marido até fez assim, ele disse, meu Deus, quase que o cara, se o cara não era bom piloto, tinha subido em cima do nosso carro e nós com três crianças deu no carro. Então, na verdade, o pedido agora é que realmente, enquanto as obras acontecem, tiver alguém monitorando pelo menos ou dar uma olhada nessa situação aí pra evitar, quem sabe, futuros acidentes. É verdade. Assim, ó, o prefeito tá fazendo obras muito lindas na cidade, né? Assim, ó, tudo 10 pra ele, mas só que a gente queria, assim, ó, uma providência só, porque aqui tem seis, tem duas escolas, essa aqui é lá de cima, sabe? Então, a criança correndo, na calçada, atravessando a rua, correndo. Então, assim, ó, antes que... Eu, como vó e mãe, sabe? Eu acho assim, ó, antes que aconteça algo pior com as nossas crianças, tomar providência, né? Que depois que acontece, não adianta chorar. E tem, não adianta reclamar. Essa é a preocupação, então, da moradora aqui da comunidade da região, como ela falou de crianças passando. Se a gente olhar aqui, ó, já tem mais duas passando por ali, nesse momento. E nem é o momento de saída da escola ainda, né? Mas mesmo assim, algumas crianças já vão saindo um pouquinho mais cedo. Se a gente observar realmente essa região aqui, por conta das obras, está complicada. Claro que é um transtorno que ele vai ser um transtorno temporário, mas tem transtorno. E a comunidade está preocupada com a situação do trânsito aqui na Santa Catarina. Olha, como sempre, claro, que nós entramos em contato com a Prefeitura de Joinville para entender a situação, para dar uma resposta para a Alzira e também para os moradores do local, né? A Alzira, ela nos chamou, inclusive, tinha outros moradores que iriam também ali, especialmente pais de crianças, né? Que acabam estudando ali no CI, nessas escolas da região. Só que eles não puderam participar por conta de horário mesmo. Mas, por meio de nota, a Prefeitura nos informou que eles têm feito um grande investimento para a melhoria da mobilidade na região sul da cidade. Especificamente nesse trecho que a moradora questiona. As obras, elas devem terminar em breve, já que o prazo para a finalização da obra é no segundo semestre deste ano. Com a requalificação, será feita também a pavimentação em asfalto em toda a extensão. Calçadas acessíveis com paisagismo, instalação de abrigos de passageiros, nova sinalização viária, além de que nos pontos de parada de ônibus será utilizado concreto na pista, reforçando a estrutura. O Departamento de Trânsito também reforçou as rondas realizadas pelos agentes de trânsito no local. A gente sabe que a obra, ela causa uma certa dor de cabeça. Porém, é preciso também ter um pouco de paciência e entender, né? Que, de fato, é um período que a gente tem que ter um pouco de paciência. E para os motoristas que passarem pelo local, que possam passar mais devagar, com calma, com paciência. Especialmente porque tem crianças por ali, tem moradores. É uma região de grande movimento, de muito movimento, né? E claro que, se você puder fazer isso, vai fazer a diferença na vida desses moradores. Tem algum problema na sua comunidade? Você quer entender melhor a situação da obra que está acontecendo? Tem algo acontecendo aí que você quer colocar na tribuna? Manda WhatsApp para a gente. Vai ser um grande prazer poder estar indo por aí, contar a sua história, a história da sua comunidade. E, claro, buscar uma resposta que é fundamental.